Eu queria trazer meu filho, minha esposa, sei lá. Então, assim, eu queria dizer pra vocês que o meu sonho, enquanto professora de História, há 24 anos no Estado, se realizou hoje aqui no Instituto Ricardo Brenan com vocês. Se não fossem vocês, eu também não estaria aqui nesse momento. Porque pra chegar aqui, eu tinha que entrar como escola. Então, eu pensei, poxa, por que não levar o aluno? O projeto foi feito há dois anos atrás. O único aluno que está aqui representando essa turma do projeto que viu muita coisa de história. Vem aqui, Roberval, que segurou a onda da viagem desde que ela começou. Não é de chorar, não tem nada não. Sem desistir. Vai pro YouTube. É que ele sabia da importância, tá? Muito obrigada. Você nos representa muito bem, como eles também estão representando a vocês. Quero agradecer a todos os professores presentes. Sem eles também a coisa não seria fácil. Aos professores que ficaram lá, nosso apoio também. A professora Luzinete, gestora da nossa escola, que ela sabia que isso tinha que acontecer. E o 50% estava nas mãos dela. E antes de sair, ela fez concretizar a viagem para conosco. E dizer assim que o nosso Deus, aquele em que eu creio, que você crê, foi o Deus que nos permitiu chegar aqui neste momento. Para ele, toda honra e toda glória. E todo louvor em todo o tempo. Lena, muito obrigada. João Vítio, levante o braço. Ele, você. Luzi, professora, como é que esta mulher sabe de tudo isso? Ele já definiu que foi um espetáculo, tá? Muito obrigada pelo seu carinho. Eu venho de sair conosco, meu filho, meu primogênito, o único. Eu disse, vamos, para me ajudar a acompanhar. Enquanto eu dormia e descansava, ele fez o papel dele lá na praia com vocês, porque a Pro não estava aguentando, né? E aí, tem um estresse desse momento. Porque o projeto está fundamentado aqui, no Instituto Ricardo Brenar. A professora Catarina foi uma primeira professora de História, de Arte também, que chegou na EREM. E foi ela que me indicou, assim que abriu a primeira turma de EREM, levem os meninos no Ricardo Brenar. Eu gostaria muito de agradecer a professora Catarina, depois eu vou comentar nas fotos, o quanto uma dica dela foi importante para realizar isso. Nós não vimos no primeiro andar a Biblioteca do Sonho. Ela tem que ser agendada. Ela só abre a partir das 16 horas. E tem uns processos para chegar lá dentro, porque os livros não podem ser totalmente acertados. Já fui eu sair ali para tentar ver, mas não conseguimos. Assim, eu ver porque eu sabia que vocês não gostariam. Professor Raimundo, muito obrigada. Tá? Você. Tudo o que eles precisam para reproduzir lá na escola, está aí. Tem umas 600 fotos. Tem umas 600 fotos para vocês. Só do Brenar? Tá? Sim. E, gente, eu tenho uma coisa para pedir para vocês. É, me dá seu número. Nós estamos passando um momento um pouco delicado na escola, né? E a escola precisa ser divulgada. Então, comentem nas fotos. Eu sei que vocês estão todos lindos lá na foto. Muita gente vai botar lindo, bacana. E vocês vão comentar, esse foi o lugar tal. É para fazer o comentário. Entendeu? É para puxar o aluno que está lá fora. Que ninguém, eu acho que daquela... Eu nem me lembro de Petrolina ter trazido ninguém aqui. E nós estamos saindo do sertão para ver isso. Privilégio. Louve o nome da escola de vocês. Porque eu não sei qual é a escola que você tem no seu sonho, na sua mente. Mas lá em Afrânio, ela é a melhor. É tanto que nós estamos aqui. Certo? Olha só, pessoal, olha só. Eu espero, sinceramente, que não tenha sido somente esses dois dias. Eu espero que vocês tenham tomado gosto pelo estudo. Gosto pelo conhecimento. Porque vocês podem ser do sertão. Mas se tiverem conhecimento, ninguém vai roubar isso de vocês. Então, sejam o melhor naquilo que vocês querem ser. E façam o melhor. Não queiram um pouco, não. Porque é bíblico. Deus disse que nós estamos aqui para usufruir do melhor desta terra. Então, corram atrás do melhor. Levem o nome da cidade, o nome do pai e da mãe de vocês. Deem orgulho para eles. Tá certo? Então, muito obrigada. Eu fico muito feliz. Vocês realmente foram muito educados. Fizeram silêncio. Prestaram atenção. Espero que tenham absorvido. E que sejam grandes profissionais. Porque grandes pessoas vocês já sabem. Eu desejo que Deus abençoe cada um grandemente. E que derrame sobre vocês a unção de sabedoria. Sabedoria, sensatência e equilíbrio. E que não percam. Não tirem do coração de vocês as suas palavras. Certo? Eu quero, desde já em público, pedir desculpa por alguma coisa, alguma grosseria. Mas é a tensão da responsabilidade de trazer vocês e entregar vocês aos partidos de vocês. É muita responsabilidade. E eu quero pedir desculpa para vocês de alguma coisa. E que a gente possa continuar unidos. Porque é isso que nos bate. Agora o último pedido é o seguinte. Eu gostaria que a gente pensasse que neste momento é dia 31 de dezembro. E são 23 horas e 59 minutos. Isso quer ser que todo mundo agora vai se confraternizar e desejar. Vai dar um abraço no outro e vai dizer que Deus te abençoe. Vamos nesse abraço agora. Dá um motorista aqui. Vamos nesse abraço. Obrigado.